Jesus nos convida a um amor gratuito, a um amor desinteressado. Jesus nos provoca a amar os inimigos, a rezar por aqueles que caluniam. Jesus nos provoca uma atitude de misericórdia tão difícil, tão difícil em todos os sentidos. Mas essa é a novidade do reino, se deixarmos o nosso coração carregado de ressentimentos, mágoas, se tivermos dificuldades de dar um passo no amor, nós nunca poderemos nos considerar discípulos de Cristo. É essa radicalidade do amor que pede do nosso coração uma pronta atitude, que tenhamos essa coragem de nos abrirmos ao amor maior, porque nele seremos capazes de transformar a vida em todos os seus sentidos. Deus abençoe você.